Você quer ouvir uma piada? Quero! Piu! Tá comendo manga? É! É manga, é? É não, é muito bonita, tá vendo não? Lulu, o meu boy não gosta do meu cachorro, o que que eu faço? Jogar ele fora! Quem? O seu boy! Nós estamos pobres. Por quê? Nós estamos pobres. Sério? Sério. Por que você tá chorando? Por quê? Por que você tá chorando? Porque nós estamos pobres. Eu não aguento mais, é cuscuz no café, no almoço, na janta, no lanche. Você vai ter que escolher, ou eu ou cuscuz, hein? Você quer que eu cheguei no táxi? Oxi! Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.